Ah, o dia dos solteiros. O dia em que os humilhados finalmente serão exaltados. E eu vim aqui nas ruas de São Paulo pra falar com a galera sobre essa data. Será que é tão bom assim ser solteiro? Eu acho que sim. E vamos ver se a galera consegue me convencer de que namorar é melhor. Eu acho que não. Será que é hoje que eu vou beijar na boca? Que se não for hoje, no meu dia, no dia dos solteiros, aí não é nunca mais. Vamos lá, tá começando agora o TV no Tinder. Ser solteiro é melhor do que namorar. Me convença do contrário. Você namora. Eu namoro. E ela está ali atrás. Há quanto tempo? Ah, a gente já namora uns três anos já. Três anos? Como vocês se conheceram? A gente gostava de trap, né? Aí deu certo. Hoje em dia eu não gosto mais de trap, mas... Deu certo. O que o trap uniu, ninguém separa. E você acha que namorar é melhor do que ficar solteiro? Com a minha namorada, eu acho que é. No caso da minha mina, eu gosto de namorar ela, tá ligado? Quanto tempo você namora? Cinco anos de namoro, dois anos enrolando. Ah, ele te enrolou dois anos? Dois anos. Tá vendo? Como ser solteira é melhor. Deu certo. Cinco anos tá aí, vai casar. É, vai casar, mas aí tem seus contras, né? Tipo, justamente, casar. É, assim... Gastar um dinheiro aí, com festa. Não, a gente pretende viajar. Melhor, conhecer o mundo lá da pessoa que você ama, né? Sim, mas aí você fica nas limitações dela. Tipo assim, um quer conhecer a torre de Pisa e o outro quer ir pra balada. Não, é um trabalho, mas tudo que é bom na vida dá trabalho. Nada vem de graça. Mas ser solteiro dá trabalho também. Dá. P***! Dá trabalho. Eu nem sei porque que eu tô defendendo. Eu nem sei porque que eu tô defendendo isso. Quando você tá namorando, você tem alguém pra dividir a vida, né? E todos os momentos que acontecem nessa vida. Mas aí não dá muito trabalho. Tem que dividir a vida, né? Mas você é solteiro e tá lá fazendo suas coisas. Você precisa dividir nada com ninguém? Uma batata, um lanche? E o bom é que ele também não come muito. Então se for o fato de sobrar, eu acabo ficando com o benefício aí. Aí você tem um argumento. Então quando eu namorava, há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, eu ficava puta. Porque a gente ia comer um lanche, aí eu falava, você quer batata? Não. Aí esse corno roubava batata de mim. Acontece. Uma hora é bom sossegar pra você focar nos seus projetos, focar no seu trabalho, na sua família. Porque às vezes eu fico pensando, a pessoa que é solteira, ela tá muitas vezes preocupada em estar com alguém. Às vezes, quando acha uma pessoa, fica naquela paixonite, aí não sabe se vai ou não. Prejudica trabalho, prejudica a rotina, fica... O meu foco hoje, por ser solteira, eu me dedico muito mais ao trabalho do que se eu estivesse com alguém. Porque me demandaria muita coisa me dedicar a alguém, entendeu? Por que que namorar é melhor que ser solteira? Mas namorar não é melhor que ser solteira. Eu também acho. Ser solteira é muito melhor. É muito melhor. Ah, eu concordo, gente. Não é melhor namorar não. A vida de solteira é muito mais feliz. Eu sou livre, leve, solta, posso ficar com quem eu quiser. Não tenho que dar satisfação pra homem nenhum. E vocês fazem muito date? Menina, teve uma vez que eu fui pra um date com um cara e ele... Assim, né? Beleza, rolou o date e tal, aí foi pros finalmentos. O cara tava usando pijama por debaixo da roupa de frio. Quê? Ele foi de pijama pro date? Ele foi de pijama pro date, menina. E aí, eu perguntei, né? Eu achei, assim, um pouco curioso. Eu falei, mas por que que você tá de pijama? Ele, ah, porque é mais fácil chegar em casa, deitar e dormir. Mas aí não rolou nada com o Zé Pijama? Ah, não. Aí eu não sei. Aí eu dei uma desculpa aqui, minha mãe tava ligando. Porque eu achei meio constrangedor. Pensei, pô, o cara não toma nem banho, né? E aí eu achei melhor ir embora. Tive uma história de date... É pra passar vergonha? Por favor, a gente gosta disso. Por quê? Porque ela é uma sobrevivente. Se um dia ela teve um date que gerou história, hoje ela tá namorando há sete anos. Deixa eu pensar, o menos humilhante. Ah, teve um que a gente saiu e o cara... Falou, não, eu falei, não, eu tô sem dinheiro, não vou sair hoje, não, 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 não. Não, vamos, você tá comigo, tá tudo certo, não, não, não. Então tá bom. Aí chegou na hora de magoar a conta, ele levantou e foi no banheiro e nunca mais voltou. Quê? Ele deixou... Ele te deu o golpe do restaurante. E ele falou pra mim, não, pode vir, que eu tô comigo, relaxa. E você não mandou mensagem, você não ligou? Como é que foi? Mandei mensagem, ele, ah, é porque minha irmã tava passando mal, eu tive que correr aqui pra casa, me desculpa se eu não te avisei, mas vamos sair outras vezes. O que a gente faz de atrair uma pessoa no Tinder? Eu gosto quando dá match e ela manda alguma coisa legal, engraçada, assim, pra começar, e não só oi, sabe? Eu trabalhei com comédia, sabia? É mesmo? Dei uma cantada no vídeo, galera. Você gosta de pessoas que já chegam, tipo, dando cantada e tal? Fala. Gente, desculpa, eu não tenho maturidade. Qual que é o status de relacionamento de vocês? Casadas. Casadas, vocês são casadas. Mas você sabe que aqui o tema de hoje é dia do solteiro, né? Pegaram a gente do nada pra falar mal de solteiro. Ei, que isso? Não, 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 não. Por que que vocês acham que é melhor estar num relacionamento do que estar solteiro? Ah, ter ela do lado é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Que gay. Eu acho que, eu não imagino muito minha vida sem ela. Como que vocês se conheceram? No ensino médio. Olha só. Na escola. Do terceirão pra vida. O nosso primeiro encontro foi bem simples, assim, foi num shopping. A gente tava muito nervosinha, assim, e no final do dia eu perguntei se eu podia dar um beijinho nela. Mas eu diria que a gente é tímida. Eu sou romântica, assim, né? Vocês são românticas? A gente é a primeira namorada uma da outra. Ah, é o primeiro amor. A gente, basicamente, não teve muito uma vida de solteira, assim. Que beleza. E agora já estão casadas. Mas ser solteira é muito melhor e a gente não precisa disso. Foi isso pra vocês, solteiros. É complicado, sabe? Aquele de estar solteira é o novo status que existe do conversante, que é horrível. Mas tamo aí. Você é conversante? Eu acho que sim. Eu não sei o estragio que tá ali no negócio. Ah, entendi. É conversante aquele que fica só conversando, ó, e não vai pra jogo. É ótimo ser solteira. E é ótimo ser casado. Então pronto, assim a gente encerra esse vídeo. Vocês gostam de ser casados, mas vocês gostavam de ser solteiros também? Sim. Aproveitamos a vida de solteiro, né? Com tudo que ela tinha direito. Baladas, festas, amigos, rolês. E o que vocês vão fazer no dia dos solteiros? Existe esse dia? Pois é, quem que tá rindo agora do dia dos namorados? Tem o dia dos solteiros aqui. Não sabia. 15 de agosto. Vale night? Vale night! Ai, vamos sair pra dançar. Vamos pra malada, que é o que a gente faz no plato de semana. E dançar muito, né, Trian? Amor, vou quebrar tudo. Vou beijar na boca. Ai, eu amo! Eu amo! Vocês são da farra? Eu sou, assim, 100%. Ai, a gente vai comer cachorro quente juntas. Ai, que maravilha! Comer cachorro quente juntas no dia dos solteiros. Não, não tem nada mais solteiro do que sentar no trailer de cachorro quente e mandar pra dentro um dogão. Um dogão. Um preiçadão. Vai juntar todos os solteiros da casa e vai comer cachorro quente. Ai, eu posso ir? Pode, claro. Eu quero muito solteira. A gente quer comer cachorro quente também. Bora! Não tô sabendo que dia que é hoje. Não tá sabendo. Dia dos solteiros é 15 de agosto e é como o dia dos namorados, só que o dia dos solteiros, que também é conhecido como todo dia. Porra, não sei. Dependendo de usar o Tinder, marcar um... Marcar um date. Marcar um date, é. Dia 15 de agosto, né? 15 de agosto. Se quiser, eu tô disponível nesse dia. E aí tem outro problema que eu vou apontar aqui, entendeu? Que é lidar com a família. Você já tem que lidar com essa família? Lidar com mais uma família que você nem conhece? Eu dei sorte. Muita. Então, assim, ganhei uma outra família. Tenho duas famílias agora. A família dela fortaleceu pra caralho, mano. Isso é louco. Sem palavras. Mas será que pra ela é assim com a sua? Puta, tem que ver, mano. Tem que perguntar pra ela. Ela não quer participar. É assim com a dele ou... E aí tem outra coisa também. Dividir o lanche. Aí eu acho errado. Aí eu acho ruim. É bom ser solteiro que você come o seu lanche. É só batada. Ninguém fica pegando do seu. Verdade, mano. Verdade. Isso aí eu tenho que concordar mesmo. Isso aí, gente. Pra quem que é solteiro, aproveita e come pra caramba, viu? É verdade. Ela tem um argumento, gente. Tá vendo? A gente tem que usar o Tinder aí pra você achar alguém pra cada um pagar o seu lanche. E séries. Série também é complicado, né? Complicado. Porque você tem que esperar o outro pra assistir mais um episódio. É mesmo. Isso aí eu falo bastante, viu? Pego e já assisto a série toda e nem espero ela. Você fica dependendo da pessoa vir na sua casa pra vocês assistirem mais um episódio junto. Aí se a pessoa assiste um episódio, é traição. Mas é legal comentar um episódio com alguém. Assistir uma série sozinha é tão sem graça. Ah, não é? Não tem quem comentar. Não, mas comenta com os amigos. Não, não espero. Eu vejo as minhas, ele vê as deles. E quando a gente vê junto, às vezes eu acelero, vou na frente e ele que me acompanha. Tô achando vantagem esse namoro. Você quer namorar comigo? No meu relacionamento, cada um vê a sua série. A gente tem os momentos de dividir e ver junto, mas como a gente tem um gosto bem diferente, ele gosta de uma coisa mais de terror e tal, se eu sou mais vida, a gente tem as nossas séries. Então esse também não é um problema nosso. Se você ficou 18 anos solteiro, você teve muito date? Muito date. Eu era uma piranha. Você era uma piranha? E como é que eram vocês solteiros? Vocês solteiros? Assim, né? Meio... Piranha. Piranha. Antes de ser casada, a gente sempre vive uma fasezinha de piranha. A fase babilônica a gente chama, né? A fase babilônica. Eu já tô na fase babilônica, ó. Vocês têm aplicativo? Vocês estão no Tinder, estão pra jogo? Como é que tá? Eu tenho, né? Eu tenho aplicativo. E você? Eu tenho, eu tenho. Tinder Gold. Vocês fazem muito date, assim, no geral? Independente do aplicativo, não. Não. Também não sou muito chegado, assim. Vocês têm ficante? Não. Não tem nada. Estão muito solteiros. Caralho, vocês estão muito solteiros. Exato, exato. Eu não... Não, não, não. Não. Mas vocês ficam com as pessoas? Como é que é? Não. É só um beijo na balada e pronto? É esse vazio no coração de vocês, meninos? Ah, não fica vazio o coração, mas geralmente é isso. Tá muito difícil a situação pra vocês, né? É, tá difícil, assim. Então tá bom, meninos. Muito obrigada. É por isso que vocês estão solteiros. Aí tudo... Disse tudo. Obrigada, viu? Aí eu já coloco na minha bio, me chama pra um date. Aí isso já é um quebra-galho, assim. Já começa o assunto. Ah, então você não é uma pessoa que conversa tanto, você já vai logo pro date. Deu um match, date. Exato. Eu gosto muito de ler bio dos outros e eu gosto quando tem ali as músicas. Porque aí você já sabe se vai dar certo ou não pelo gosto musical. Cara, isso é muito real. Sabe o que é o complicado também? Às vezes tá muito calor, aí tem outra pessoa ocupando sua cama, sabe? É bom dormir espalhada sozinha, assim. Ah, por isso que a gente compra uma cama de casal, né? Porque aí cada um fica de um cantinho do outro. Aí já resolve tudo. Ah, mas aí no calor vem aquele pé suado em você. Ah, não, mas eu não sou, não. Eu passo sempre o talquinho ali. Aí acontece meu pau nem... Nossa, foi errado. Meu pé, mano. Olha. Foi mais, gente. Vou dar outro ponto. É ter novos dates. Sair com outras pessoas e conhecer gente nova. Não ficar sempre com a mesma. Não, eu não sinto... Mas quando você tá com alguém há tantos anos, acho que é muito difícil sentir essa vontade. Eu pelo menos não sinto. Se ele sente, aí já é outra coisa. É, é que também tem a questão de, tipo assim, de você se preocupar, de ciúmes. Tem toda essa questão também. Como se com um ficante não tivesse isso, né? É, pior é você ter ciúmes de ficante, que aí você não pode nem cobrar a pessoa de nada. Aí eu vou ter que concordar com você, aí você me convenceu mesmo. Quando a gente parte por uma pessoa, a gente tem que também se render aos feitos daquela pessoa, o jeito daquela pessoa e aquela pessoa é o nosso. E isso requer um trabalho, requer uma mudança nossa. Então, mas aí também vai de contradição com o que você tava falando, porque se existe essa mudança. Tá, mas a energia é focada em uma pessoa só, porque enquanto a gente fica solteira tentando buscar uma salva, a gente também acaba com isso. E aí eu tornei muito sério esse papo, né? Nossa, ficou pesadíssimo o clima. Porque você vai ter uma pessoa ali pra compartilhar a sua vida, as coisas que você vai fazer, diversas coisas. Um dia frio, um exemplo, você vai estar com o seu buff. Você tá lá com ele, vai dormir juntinho, vai poder ir pra rolê juntos. Dez vezes melhor de ser solteiro. Vai, vamos defender, vamos defender. Não acho, porque a gente vive sem compromisso, pode sair pra festa, beijar quem quiser. Mas pode ter solidão. Verdade, também tem isso. Mas eu sou aquariano, então. Ah, é verdade, ele é aquariano. E você, e aí? Mas a gente não tem com quem ter DR. Tem sim, os ficantes. É verdade. Bom, eu sei que você é comprometida já. Sim. Você gosta dessa vida de ser comprometida? Sim, eu amo namorar, né gente? É, mas aí tem outros caras, aí no jogo, o Max, o Bobby. Não, mas eles com certeza vão achar alguém muito especial pra eles também. Mas antes disso, você ficava com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Você tem salvo na lista de contatos? Tipo, vai, o nome da pessoa, não sei o que, Tinder? Sim. Tem? A gente tá fazendo uma curadoria aqui, um concurso, pra ver quem é a pessoa que tem mais nomes com a palavra Tinder na lista de contatos. Vamos contar quantos você tem? Deixa eu ver, nem sei quantos que eu tenho. Ih, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, seis é um bom número, vai. Qual que é a média do pessoal? Não, esse é o primeiro. É o primeiro? Você tá ganhando por enquanto. É isso. Vocês costumam salvar no contato, no seu que, Tinder? Não, eu salvo com o nome e sobrenome mesmo da pessoa. Ih, nem eu faço igual ela. Eu não. Eu tenho muitos fulano de tal Tinder que eu não faço a menor ideia de quem seja, porque eu sou solteira há muitos anos e conversei com muita gente já. Vamos contar quantos? Meu Deus. Meu Deus, nem eu sabia que eu tinha tanto. Calma, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez? Ah, não é tanto. Eu achei que fosse mais. Dez. Dez pessoas aqui. Dez nomes fulano de tal Tinder. E eu acho que presidia dos solteiros, você é a melhor pessoa pra ser a nossa rainha dos solteiros. Por favor. Então, aqui ó, não foi nada combinado. Aqui é a vida real, aqui ó, a presidenta dos solteiros. Aqui ó. Amiga! Amiga! Não, calma. Qual letra você quer? Um, dois, três, quatro, cinco. Quarto, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, dois, três, quatorze, quinze, dez sete, doito, dê nove, dez. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e treinta e um. Amiga! Parabéns! Uma salva de palmas. Eu com um dez, eu estava achando, nossa, eu tenho um dez. Trinta e um, campeã. E o que deu pra concluir é que se você é solteiro ou está namorando, o que importa é ser feliz. Eu sou muito feliz sendo solteira e principalmente presidenta da Associação dos Solteiros. E você aí? É feliz solteiro? É feliz namorando? Comenta aqui, deixa seu like E eu vou o quê? Comemorar o dia dos solteiros Que é o meu dia finalmente Eu vou beijar na boca